Agora sim, ó, notícias da Metrópole, vou acionar a Mina Abreu. Bom dia, Mina. Nós vamos começar falando sobre a entrega de cestas básicas aos alunos, né, da rede municipal. Isso, Gabriel. A gente vai falar sobre essa questão da educação, porque está se discutindo ainda a volta ou não das aulas. Mas uma questão social que começou desde abril foi a entrega de cestas básicas e na última sexta-feira, a coordenadora de alimentação escolar da rede municipal de ensino falou sobre essa entrega aí que beneficia milhares de famílias campinetes. Nós começamos com 9.106 entregas de cesta. No mês de maio, nós complementamos a cesta com o kit de hortifrute. Então, além da cesta, a família também passou a receber o kit de hortifrute. No mês de maio, nós começamos com o kit com mais ou menos 36 mil kits para as famílias, né? Hoje, nós estamos com um total de mais de 30 mil cestas básicas e mais de 35 mil kits. Então, no total, no mês, nós estamos entregando mais de 70 mil kits para as famílias. Estamos beneficiando mais de 40 mil famílias. Por quê? Cada família recebe uma cesta de hortifrute, uma cesta básica e uma cesta de hortifrute, ela pode fazer a opção. Olha, desde abril, a Secretaria realiza essa entrega de alimentos. Em junho, passou a entregar também, junto com essas cestas, kits que a gente chama de kit hortifrute grangeiros. E agora, a Rede Municipal de Ensino também está preparando a entrega de alimentos específicos para quem tem algum tipo de problema alérgico ou de intolerância alimentar. E agora, no mês de agosto, nós vamos começar a entregar também uma cesta de restrição alimentar. Então, nós temos vários alunos na rede que têm algum problema de restrição alimentar e nós atendemos esse aluno na escola, né? E as nutricionistas estão entrando... Só um minutinho, deixa eu só explicar aqui para as pessoas. Vamos lá, então. A gente está, desde abril, fazendo essa entrega. Acrescentamos os hortifrutes. Fomos aumentando o número de famílias atendidas. Agora, estamos com 30 mil, é isso? É, com 30 mil de cesta e 35 de kit. 30 de cesta e 35 mil de kit. É bastante coisa. E o que é restrição? Gente, é impressionante o número de crianças, né? Que têm lactose... O que mais? Glúten, intolerância ao glúten. Glúten. Tem mais coisas também, né? Azeite, azeite, a corante. Então, agora a gente está fazendo um atendimento especial no dia a dia, quando a escola está no normal. Quantos cardápios diferenciados tem? Nós temos mais de 20 tipos de cardápio para atender todos os anos. De acordo com a peculiaridade de cada criança, né? Então, agora nós vamos também fazer esses kits para as crianças que têm restrições. E os alimentos são entregues aos estudantes da rede municipal de ensino que vivem em situação de extrema pobreza. Ou seja, que vivem aí com uma renda per capita de 89 reais. Os alunos ou pais ou responsáveis que perderam o emprego também estão sendo atendidos na rede municipal de ensino. E olha só, Gabriel. Nesta manhã, o secretário municipal de saúde falou da possibilidade da Unicamp também ajudar aí na questão lá do PS Metropolitana. A gente falou da semana passada, da vistoria que foi feita e da inauguração que acontece no próximo mês. Aí, a tendência é que a Unicamp também se some a esse atendimento ali no PS Metropolitano, na Vila Padre Anchieta. Estão muito interessados em compartilhar conosco a utilização do pronto-socorro metropolitano. É um pronto-socorro quatro vezes maior do que o pronto-socorro do Padre Anchieta, da UPA do Padre Anchieta. E com três andares, dois andares de atendimento exclusivo, um andar exclusivo para criança, um andar exclusivo para adulto. E o piso inferior todo de utilidades ali, desde anfiteatro, vestiários, refeitório. Enfim, é um projeto muito bonito, não é? E é um projeto muito importante. E muito importante haver essa coalizão, vamos dizer, entre nós e outros municípios e a universidade. Porque ali é uma região fronteiriça e é uma região de grande entroncamento rodoviário. Então, ela vai ser uma unidade muito importante, na minha visão, para o atendimento do trauma na nossa cidade. Tem cinco estradas ali. E há sempre uma pergunta, Gabriel. A gente está aí na fase amarela, com a retomada das atividades. Inclusive, existe aí essa questão de que a gente precisa ficar 28 dias na fase amarela para avançarmos. A gente teve no último sábado uma primeira comemoração de que no sábado a gente não tivemos o anúncio de nenhuma morte em Campinas. Mas aí, ontem, no domingo, os números avançaram com mais de 16 casos. A gente falou aqui no boletim do coronavírus. Mas, assim, fica a grande questão. Quando nossas atividades, quando a nossa vida vai voltar ao normal? E o secretário de Saúde, Cármino de Souza, e o prefeito falaram sobre essa nova realidade. Fim da quarentena só quando tiver a imunização da vacina. Aí, sim, poderá haver o fim da quarentena. Procede isso, não é, doutor Cármino? Procede, prefeito. Eu acho que, independente da nossa evolução, e a gente vem evoluindo favoravelmente, o vírus está na cidade, o vírus está circulando, o vírus passa de pessoa para pessoa. E, realmente, a solução definitiva é quando nós tivermos vacina para todos e com garantia de que todos serão imunizados. Esses cuidados, talvez o cuidado não seja extremo como foi no começo, com o fechamento da cidade, etc. Mas eu acho que esses cuidados vão ter que ser tomados... Na verdade, né, prefeito, deverão ser tomados para o resto da vida. Muita coisa vai mudar. Muitas reuniões, a distância, hoje serão remotas. O trabalho em casa para alguns trabalhadores. O meio ambiente ganhou muito com isso, incrível, mas ganhou. Então, eu acho, eu não sei, sinceramente, eu não consigo enxergar qual será o novo normal. Eu acho que a gente vai ter que esperar as coisas evoluírem para a gente ter certeza do que poderá ou não ser liberado. É, Gabriel, então, esse novo normal, a gente tem que aguardar, todo mundo com a expectativa da vacina, a gente tem mais... Nós tivemos um pequeno probleminha no áudio da Amira, mas acho que ficou bastante claro, né? É uma pergunta que não tem resposta, né? Quando que nós vamos retomar todas as atividades normalmente? Conversamos até no condomínio, né? Quando que vai poder jogar bola na quadra? Quando que eu vou poder utilizar a piscina com os meus amigos? Essa pergunta ainda não tem uma resposta. A gente precisa aguardar um pouquinho, mas muito obrigado, Mina, pelas informações.